Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vocês estão vendo aí um negócio louco tá, um negócio louco, estamos aqui para fazer um vídeo, o meu primeiro vídeo, talvez o único vídeo que eu vou fazer de Animal Crossing New Horizons, novo jogo do Nintendo Switch que se tornou uma febre absurda e eu não sou diferente, eu estou viciado e provavelmente é o jogo que eu fiquei mais viciado em toda minha vida. Esse jogo aqui, ele não é um jogo só para mim, ele faz parte da minha rotina diária, eu tenho que acordar todo dia e jogar ele por algum tempo, depois parar, depois eu volto, as horas do dia interfere no que o jogo vai, então dependendo da hora eu venho aqui, volto, mexo mais alguma coisa e tal e eu vou tentar mostrar um pouco para vocês, é impossível eu mostrar tudo que esse jogo oferece logo de cara, porque é muito, muito, muito grande e não dá para fazer tudo em um dia só e eu vou explicar como é que funciona para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu nem sei quantas horas de jogo eu estou, mas eu vou, se eu vier aqui no meu perfil, eu consigo ver aqui o quanto tempo eu tenho de Animal Crossing, ó, eu já estou aqui com 195 horas ou mais do Animal Crossing, lembrando que esse jogo lançou no dia 20 de março, mais ou menos um mês e pouco atrás, ok? E o que consiste? Qual a história desse jogo mais ou menos? Esse é um jogo que não é para todo mundo, ok? Ele é um jogo de farm, tá? É um jogo de estilo de fazendinha, só que muito mais complexo, é, ele, se, ele é meio que muito livre para você fazer o que você quiser e jogar do jeito que você achar melhor, tanto que eu e a Thaia estamos jogando e eu jogo de um jeito, ela joga de um jeito completamente diferente, mas a história inicial é a seguinte, Você chegou numa ilha deserta porque você cansou da sua vida na cidade e você agora tem que viver aqui, e quem te trouxe para cá foi o Tom Nuke, que vocês vão conhecer ele lá, e ele tem o pacote Get Away Package, que era o pacote viagens, e ele te cobra um valor para você se mudar para cá e fazer sua casa, e aí você vai fazendo upgrades na sua casa, e quem cobra os valores é ele, o Tom Nuke é um safado, é um agiota, maluco, e ele vai aumentando os preços insanamente das coisas que você faz, e aí você vai vivendo sua vida nessa ilha, tá? A ilha, galera, é uma ilha, tem praia, né, tem árvores, e tem outros habitantes, que no caso, esse aqui é o Hazel, a Hazel, o Hazel, eu, eu, ó, arrumei um item para você, aí, ó, ele me deu um item, a Norma é essa vaquinha aí, eu já vou explicar direitinho como é que funciona, ele me deu, me deu um item, você viu, né, aí eu falo com a Norma aqui também, você pode conversar, pode dar brinquedos para eles e tal, tá falando do museu, tem museu, vou explicar para vocês também a questão do museu, né, e aí, por exemplo, esse item que ela me deu, ó, Pet Food Bowl, é um, um, de, de, animalzinho, e esses itens, galera, tem milhões no jogo, tá? Por exemplo, esses três aqui, eu que coloquei, que é coisa de pesca, um cooler e tal, que foi do evento de pesca que teve, a gente tem o mar, a gente tem rio, né, e a gente tem casa, essas casas aqui são dos habitantes da minha ilha, e você vê essas árvores, né, esse que é o negócio, o jogo tem funcionalidade online também, que você pode visitar a ilha de outras pessoas, e cada ilha tem uma fruta específica, a minha é cereja, tá? Mas eu já visitei diversas ilhas de diversas pessoas, e peguei as peras também, né, tem pera, maçã, laranja, e os pêssegos, né? Aqui é um chafariz que eu fiz, eu coloquei ele aqui, e tem uns arbustos, que tá meio torto, que eu botei só para ver como é que era, porque isso aqui foi do update novo também. A ilha começa com você e apenas outros dois habitantes, e depois você vai conseguindo recrutar mais gente para a ilha, e eu tô com 10 a mais, esse aqui é o Hamlet, foi um dos primeiros da ilha comigo. Olha o pêssego aqui. E aí o que acontece? Cada habitante da ilha é diferente de um jogo para o outro, então assim, a minha ilha tem 10 habitantes que eu trouxe, e na ilha da Thaís, por exemplo, nenhum é igual, todos são diferentes. Isso é muito maneiro, né? Você vê que tem ilha que também é pinheiro e tal, você pode sacudir as árvores que dropam a coisa, né, isso aqui ó, coisas de praia que eu coloquei, isso aqui fui eu, tudo eu que fiz ou comprei e trouxe para cá. Eu vou mostrar então como é que funciona a estrutura básica do Animal Crossing, tá? Você tem essa prefeitura aqui, né, que é onde fica o safado do Tom Luke, né? O objetivo inicial do jogo é você fazer sua ilha crescer o suficiente para ter um status de 3 estrelas e um músico famoso vir para sua ilha, que é o K.K. Slider, que é o cachorro branco. E eu já consegui fazer isso e tal, e aí agora eu já paguei todas as minhas dívidas, a minha casa já está no nível máximo, e no início do jogo é esse objetivo. E depois que você completa o seu objetivo máximo, o que sobra para você fazer? Sobra isso aqui, ó. Aqui no Nook Miles Mais são todos os achievements do jogo, e os achievements tem evolução e é insano. E eu tô, o meu objetivo principal no momento é fazer os achievements, então a minha ilha está pronta para o farm. Eu vou explicar para vocês como é que é. Aí por exemplo, mas aí, essa é a doideira. Você vai, olha só que coisa de, eu não me responsabilizo, tá? Se você comprar esse jogo aqui, eu não me responsabilizo pela loucura que sua vida vai ficar depois que você vai ficar viciado nisso aqui. Por exemplo, Angling for Perfection, você vê que tem 5 selos, eu já fiz 4. Isso aqui é para pescar, ok? Eu tenho que pescar 5 mil peixes para completar. Eu já pesquei 3.100, tá? O meu foco agora tá em pegar insetos. Também preciso de 5 mil, mas eu já peguei 3.200. E os insetos, galera, tem infinitos insetos diferentes. Todos eles você tem que coletar, você tem que completar a sua Critterpedia, que eu vou explicar como é que é. Por exemplo, isso aqui, ó. Eu já peguei 59 tipos de insetos diferentes, né? Os peixes eu peguei mais, eu já peguei 68. E tem que completar a Critterpedia. Quando você completa, você ganha coisas, né? Aí, por exemplo, esse aqui, Island Togetherness. Esse aqui é o quê? Eu tenho que falar com todos os vizinhos da ilha todo dia. E você completa isso uma vez. Ou seja, esse aqui eu já consegui a de 30 dias. E aí, só depois de 50 dias eu vou conseguir completar esse Ativement se eu falar com todo mundo todo dia. É, o bagulho é doido. Aí, por exemplo, esse aqui, DIY, é, 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 ferramentas. Quando eu uso uma ferramenta, ela quebra, eu faço mais ferramenta, tá? Eu preciso fazer mil ferramentas. Já fiz 677, coisa pra cacete, pois é. E aí, tem muitas outras coisas pra fazer. É muito bagulho. Já completei, vai, se tá vendo aqui que eu já fiz, vai. Tipo, esse Grid Reader aqui, vou, por exemplo, vender 3 mil, é, é, matinhos. Já vendi. É, plantar 300 flores. Já plantei. Molhar mil flores. Já molhei, né? Ó, vender 3 mil frutas. Vendi. Plantar não sei quantas árvores. Já fiz, olha, olha a quantidade de coisa que eu já fiz. É coisa de maluco. Coisa de maluco. Tá? E aí, esse aqui, é, é um negócio que, tipo, você vai demorar muito tempo pra fazer. E não é tempo, assim, horas jogando não, tá? São meses jogando. Por quê? Porque o jogo utiliza um sistema de, é, hora e tempo igual ao tempo real. Então, se é meio-dia no mundo real, é meio-dia dentro do jogo. E aí, por exemplo, se você faz um negócio e aí falam pra você, amanhã vai ficar pronto. É só amanhã mesmo que vai ficar pronto. Não dá pra você dormir e passar o dia. E isso é loucura, mas é isso que faz esse jogo ser especial, tá? É pra esse Bellringer aqui, eu tenho que gastar dinheiro na ilha. Eu já gastei 1 milhão e 600. Depois vem 2 milhões. Aí, a parada que a galera me segue no, no, nas lives, sabe que eu, eu, eu faço o negócio dos nabos. De vender nabo. Como é que funciona o sistema dos nabos? Domingo, vem uma pessoa, e hoje é domingo no caso, então tem essa pessoa na minha ilha. Ela vem vender, é, vender nabo. E aí você compra o nabo por um valor, e durante a semana, a loja compra os nabos por valores variados. Você tem que descobrir, você tem que falar com seus amigos e, e, e rezando pra ter um preço melhor. Ó, eu já lucrei 9 milhões e 700 mil com os nabos. Ainda falta 300 mil pegar o achievement. E eu já comprei meus nabos desse mês, desse domingo, pra fazer. Aí, por exemplo, aqui, ó, é a máquina que vende várias coisas legais. Você usa bastante aqui, mas, por exemplo, só quero mostrar pra vocês o dinheiro que eu tenho aqui, ó. 10 milhões. Porque o meu amigo Totoro, eu dei uma sorte, que eu, eu, eu comprei semana passada 2 milhões em nabos. E o Totoro, na ilha dele, deu uma sorte absurda que lá, a, as turnips estavam vendendo a 473. Esse aqui é o safado do Totoro, essa Isabela, Isabela é uma fofa, ela ajuda na ilha aí também. E esse aqui é o safado do Tonuki. O safado do Tonuki. Senta aí, diabo. Ele que faz você ter as dívidas, ele que manda você fazer as coisas, esquema de pirâmide, é com ele mesmo, tá? E ele, é, fala, a gente pode fazer pontes, fazer inclinações e tal, vocês vão ver melhor. Mas agora ele não tá me roubando mais não, porque eu já paguei minhas dívidas todas com ele. Tá bom? Vamos então continuar olhando a minha ilha pra mostrar pra vocês. É, é bagulho de vício louco, cara. É, aí tem que completar o ativo. Aí, por que que eu falei que minha ilha tá pronta pro farm? Olha a quantidade de flor que eu plantei. Tá? Olha a quantidade de flor que eu plantei. Calma que tem mais, ó. Tem essas flores aqui. Tá? Tem mais flores aqui. E por que que tem tanta flor? Tem alguns motivos. Um deles é, eu quero pegar os insetos. E os insetos, na sua grande maioria, spawnam nas flores. Então, com essa quantidade de flor absurda que eu tenho aqui, eles spawnam freneticamente. Tá certo? Então eu fico que nem doente pegando. Só hoje eu já peguei três insetos. Tá? Isso aqui também, galera, porque depois que você zera, você libera isso aqui, ó. Você libera o Island Designer App. Essa parte aqui toda era uma montanha. Eu derrubei ela inteira, estilo Minecraft. Tá? Depois que você zera, entre aspas, né? Você faz o show do KK e você libera isso aqui. E aí você começa a quebrar tudo. Ó, por exemplo, você pega isso aqui, ó. Cliff Construction. Que aí você pode criar, ó. Eu posso criar... Uma montanha ou derrubar. Do jeito que você achar melhor. Você pode fazer rio. Você pode fazer caminhos. Caminhos diferenciados, ó. Por exemplo, esse caminho de pedra aqui. Eu posso fazer um caminhozinho de pedra aqui, ó. E aí você vai deixando bonitinha a sua ilha. Né? E é incrível. Você pode botar, né? Pode tirar. Pode fazer do jeito que você quiser. E vai montando a sua ilha. Eu ainda não cheguei no ponto de deixar a ilha bonitinha. Eu tô querendo fazer os achievements. E completar o farm, tá ligado? E outra coisa. A galera faz... Vocês têm noção? Que a galera faz os seus estilos online. Você pode pegar. Tipo, alguém pode criar uma textura e você colocar no seu chão. É um negócio de maluco isso aqui, cara. Negócio de doido. Negócio de doido. Negócio de doido. Psicótico. Incrível. Incrível. E aí você pode ver que tem outro motivo pelo qual eu tô fazendo essas flores. Você só vê que tem várias flores diferentes coloridas aqui. Só que em cada ilha só tem três tipos de flor. No caso da minha é a cosmo, que é essa aqui. A rosa, que é essa. E a lili, que é o lírio, né? E o lírio tá aqui, ó. O lírio é essa flor branca aqui, ó. Tá vendo? Todas essas outras flores que estão aqui, como por exemplo, essa aqui que é a tulipa, né? Essa aqui é a tulipa. A gente tem ali em cima que tem mais variado, né? Essa aqui é a riacinte. Essa aqui é a penze. Essa aqui é a windflower. A windflower que eu acho mais bonita, né? Todas essas é de ilhas de amigos, que eu fui visitar e comprei. Então, hoje eu tenho todas as flores na minha ilha. Só que tem um detalhe também. Olha só como é que se tornou o complexo. As flores básicas só são três cores. Vermelha, branca e amarela. E você tem que cruzar elas pra gerar flores de outros gêneros. Você tem que fazer nesse formato que eu fiz aqui, por exemplo, eu botei a amarela e a rosa amarela e a rosa vermelha. E aqui vai gerar, você tá vendo que tá crescendo, a rosa laranja, né? Eu já fiz aqui, essa aqui é a mam. A mam branca com a mam vermelha vira a mam rosa, né? Aí a gente tem aqui, ó, lírio rosa também, lírio laranja. Tem o lírio preto, que é diferente, bem diferenciado. A rosa rosa. Tem outra flor preta nascendo aqui, né? Aí tem a tulipa rosa, que é linda, olha só que coisa linda. E aí tem a windflower azul, que é uma das que eu mais gostei, que eu tô fazendo, que tem que cruzar a windflower branca com branca, né? E aí tem a rosa roxa, que é a rosa branca com branca. E aí tem a rosa preta, isso aqui é tudo rosa vermelha. A rosa preta é a fusão da rosa vermelha com a rosa vermelha, então eu plantei a rosa vermelha aqui. E essa aqui, olha só que coisa linda. Pra fazer a rosa azul, você tem que cruzar a rosa laranja com a rosa roxa. Aí vai vir a rosa vermelha. Quando vai a rosa vermelha, a rosa vermelha que veio cruzada da rosa laranja e da roxa, faz a rosa azul. E aí a rosa preta, que é essa que eu tô fazendo, ela pode virar a rosa de ouro. Quando você pega o regador de ouro. É, tem as ferramentas douradas, porque tem um sistema de crafting gigantesco. Cara, esse jogo é insano. Olha assim, isso aqui é tudo que eu posso craftar, tá? Tudo que eu posso craftar. Tem as ferramentas, ferramentas de ferro, ferramentas de tal, e tem as ferramentas de ouro que eu já liberei duas. Que você tem que fazer quests bem complexos pra liberar. E o resto é tudo item de construção, de móveis que você coloca na sua ilha e que são sensacionais, tá ligado? É um negócio incrível. É um negócio incrível. Você monta, você constrói, você faz. E você vai deixando sua ilha da sua cara, do jeito que você quiser. E tem muita coisa. Aí todo dia eu ganho coisa nova pra fazer, tá? Todo dia eu ganho coisa nova pra fazer. É insano, tá? Eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha casa. Só que a minha casa, como eu falei, ela tava completamente ocupada por turnip, tá certo? Vamos lá. Lembrando que isso aqui de deixar é só depois que você tem o show do que quer dizer. Eu tô com roupa de astronauta, você tá vendo? Outra coisa que a gente vai falar é personalização, tá? Que é absurda. É absurda a personalização desse jogo. Essa aqui é a minha casa, tá? Tudo isso de fora também é personalizado. Telhado roxo e tal, foi tudo eu que botei. Mas a minha casa tá bem simples por enquanto. Justamente porque... Eu vou explicar pra vocês porque... Semana passada eu comprei 2 milhões de turnip, tá? Ou seja, nabo. Eu lotei a minha casa de nabo. Então tipo, 5 cômodos da minha casa ficaram assim, ó. Ficaram assim. Lotar de coisa. Você vê que tem várias coisas na parede e tal. Tudo isso são coisas que eu coletei durante o jogo. Eu vou colocando aí. E agora, né? Essa aqui é a minha casa. Tem a cafeteira. E assim, é legal que os itens... Tá vendo? Todos eles tem animação, ó lá. Todos eles fazem alguma coisa bonitinha, sabe? É muito legal. A pipoqueira com a pipoca aqui. Aí tem aqui a torneira. Você liga. Tudo tem uma animaçãozinha, cara. É tudo muito bem feito. É muito legal. Posso ligar aqui o aspirador? Pode ligar o aspirador? Tem outros que não tem, claro. Mas tem outros que tem. E aqui é a crafting table, onde eu faço os crafting. E aí tem o armário. No armário é onde fica reunido todas as suas roupas. Você pode guardar tudo. Tá? E aí aqui você troca de roupa. Você bota o que você quiser, ó. Bom, aqui são todas as roupas que tem. Tudo isso eu comprei ou ganhei, ó. Tem roupa de samurai. Tá vendo? Tem... Não, eu comprei várias roupas de samurai. Essa roupa aqui, chinesa, legal. Tem roupa de vampiro. Vampire costume. Né? Deixa eu botar... Tirar da cabeça aqui, ó. Ó, tem... É, tem boné. Tem chapéuzinho. Tem, ó... Soldado. Tem de tudo, irmão. Tem de tudo. Tem louco... Tem chapéu de cocô, ó. Aí, ó. Cocô verde, ó. Tem cabelo de Cleópatra. Capacete. Tem até... Olha isso aqui, ó. Tem até o... Toca do Naruto, irmão. Toca do Naruto roxa. Tem a toca do Naruto roxa. Vamos lançar o chapéu Panamá aqui. Aí tem as roupas completas, né? A roupa do ladinho aí, ó. Tem de tudo. A roupa de músculo aí, fortão. Olha lá. Steampunk. Isso aqui são as costumes completas, né? Roupa de mutia lucha. Roupa de piloto. Vou botar roupa de piloto que eu vou botar... Cadê? Ó, o... Chapéu de piloto aqui, ó. Chapéu de piloto. Só faltava um... Um sapato de acordo, né? Deixa eu ver. Business shoes. Aí, ó. Gostei. E aí, isso aqui, né? É, você vai adquirindo... Não, eu nem troquei. Deixa eu ver. Você vai adquirindo conforme você vai comprando na loja. Né? Que eu já vou mostrar pra vocês a loja. Ou ganhando também, fazendo as coisas. Deixa eu desligar isso aqui, porque esse barulho vai dar vontade de mijar, né? Então... Isso aqui que tá no chão são receitas. Isso aqui é um nabo que eu deixei aqui pra... Pra vender depois, porque eu não coubo lá em cima. Né? E aí, tem as paradas, né? Por exemplo, olha aqui, ó. Aqui fora, a gente tem um monte de lixo, né? E a gente tem um nabo. Tá? Por quê? Semana que vem, esse nabo, no domingo, apodrece. E aí, ele spawna a formiga. E eu não tenho formiga ainda, então eu vou pegar. E aqui, o lixo spawna a mosca. E a mosca eu também não tenho, eu vou pegar. Então eu deixei isso aí pra spawnar essas paradas, tá? Aí, aqui tá a Critter Pad, ok? Que é onde estão tudo que você já coletou. Todos os bichos que você já coletou estão aqui, tá? Todos os bichos estão aqui, né? Dos dois lados. É assim, é claro que eu quero completar tudo. O problema é o seguinte, família. O spawn desses bichos é definido pelo mês do ano. Ou seja, eu só vou conseguir pegar tudo quando passar um ano inteiro. Na vida real. Você tem noção disso? Você tem noção disso? E aí, cada mês que passa, a gente tem que ir atrás dos bichos que vão vir pro mês. E outro detalhe. Eles são divididos em hemisfério sul e norte. Ou seja, a gente tá no hemisfério sul, tem certos bichos aqui. Quem tá no hemisfério norte, tem outros bichos lá. E aí, você pode visitar na ilha dos amigos e tentar pegar as coisas lá. Pode sim. Mas, né? Tem isso. Aqui é o Nuxe Crane, que é uma das principais construções do jogo, que é a loja. É a loja onde você vende tudo, né? Basicamente, aqui é onde você faz o seu dinheiro. Tem o Timmy e o Tommy, que vende as paradas. Essa aqui é o Nisse. Deixa eu te falar o que é o Nisse. Tudo bom, Nisse? Fala com ela. E a galera da ilha dá coisa pra vocês também. E aqui tem coisas pra comprar. Também você compra ferramentas e outras coisas aqui. Essa loja é um dos bagulhos principais desse jogo. E ela funciona de 8 da manhã às 10 da noite. Ou seja, se você chegar antes das 8 da manhã no tempo real ou depois das 10, está fechada. Aqui é a loja da Able Sisters, que é a loja da Mabel e da Sable, que é onde eles vendem roupas, tá? E aqui é onde tem a grande personalização do jogo, que todo dia eles trazem roupas diferentes e eles vendem em épocas diferentes. Por exemplo, eu comprei esse capacete de astronauta e a roupa de astronauta em dias diferentes. Então é bom você comprar. Tipo, você viu coisas que você gosta, você compra e deixa guardado. E aí você compra as coisas aqui. E lembrando que quando o jogo começa não tem nada disso, tá? Você tem que ir avançando no jogo pra poder ir liberando essas coisas. Ó, o Lui. Lui é o maromba da ilha. Um gorilão maromba. E aí eu vou mostrar uma das outras coisas aqui que tem, que é o museu. Esse é o museu, tá? Ah, só um detalhe, tá? E a Nintendo lança updates regulares pra esse jogo todos de graça. É um update gigante nesses dias que foi o upgrade do museu, inclusive que ele evoluiu. De graça. É insano. No museu, a gente tem o Blatters. E o Blatters, ele é um cara que... É o curador do museu, tá certo? Essa coruja aí, ele tá dormindo, porque obviamente ele é uma coruja. E aí tudo que você pegou, fica aqui guardado, né? Você entrega pra ele, você faz uma doação de peixe, ou de insetos, ou de fósseis, ou de obras de arte, que isso veio no DLC recente. E aqui é onde tem os peixes. Todos os peixes que eu capturei ficam aqui, tá vendo? Os peixes ficam aqui. E é bem bonito esse museu. Fica andando aqui e tal. E é bem grande também, muito legal. E liberou a nova área de arte agora. Ó, ó, aqui é onde tem os tubarões, ó. Tubarão branco, tubarão baleia. Né? Bem legal. Aqui é o Coelacanth. Né? O museu é muito lindo, né? Ó o tubarão baleia ali. Do Procuradoriemma aí, ó. Ó o Mahi Mahi ali, que é um peixe difícil de arrumar e eu consegui. Ó, o Bear Knife Jaw, o Head Snapper, as inguias. Ó o Acordo Procuradoriemma. Bem parecido, né? É muito bonito isso aqui. É legal depois que você pega um monte de peixe e inseto e vem ver como é que ficou, né? Ó, por exemplo, pra quem gosta de dinossauro, a gente tem uma área só de fósseis. E eu já quase, quase completei. Porque os fósseis não tem essa coisa de sazonalidade. Tem todos aí, mas, né, você tem que só... Na sua ilha, spawnam quatro por dia. Então você tem que pegar os quatro que tem. Mas eu tô quase tudo completo, ó. Isso aqui são vários, diversos tipos de fósseis que eu... Que eu arrumei, né? Aí aqui tá os esqueletos, né? Diversos bichos. Tirançauro, tem brotossauro. Aí, ó. Muita coisa. Tá quase tudo completo. Falta... Eu acho que faltam dois ou três fósseis pra completar tudo. E aí eu e a Thaís a gente troca, né? Tipo, eu pego os fósseis. Aí nenhum deles dá pra doar porque não é novo, eu guardo. Ela guarda os dela também. Aí depois que a gente tem um monte, a gente troca um com o outro. E aí, né, acaba pegando alguma coisa que não é. E aí o que sobra a gente vende, porque o fóssil vende bem. Se bem que agora eu tô com dez milhões, então eu não preciso muito de dinheiro. Aqui é o setor dos insetos. O setor de arte nem vale a pena lá porque não tem nada. Porque abriu hoje. Hoje pra mim abriu. Aqui são os insetos, ó. As vespas, cigarras. Joaninha, o bagworm aí, ó. Vários tipos de... De insetos, ó. Tem inseto aqui também, ó. Tiger Beetle. Eu não posso usar... Eu não posso usar minhas coisas agora. Deixa eu ver o que é inseto aí, ó. Emperor Butterfly, essa azul aí bonitona. Eu peguei tudo que dava pra pegar no... Durante o mês de março, que foi um mês diferencial. Tinha muita coisa bonitona. Ó o Koi Fish ali. Tem uns peixinhos aqui também. Várias borboletas diferentes. Né? A Bender de Dragonfly, essa aí é ruim de pegar pra caramba. E aí é isso, galera. A gente vai coletando as paradas, vai fazendo. Eu quero mostrar uma coisa do... Teve um update recentemente. Que foi um update de arte, né? Olha só que legal esse aqui, cara. Mas tem coisa que eu não tenho ainda, né? Ó o... Ó o Orchid Mentes. Mariposa. Mariposa nem tá spawnando mais nesse mês. Os grilos, um monte de grilo. Aí é a Papercat Butterfly. Aí é uma área de laboratório e tal. É um museu, né? É um museu. Tem pulgas ali. Mosquito. Né? E aí o update que teve recentemente, galera. Adicionou um novo... Que assim, existem diversos NPCs que vêm na sua ilha periodicamente. E eles fazem coisas diferentes. Então todo dia tem um NPC novo que faz coisas diferentes. Você tem que aproveitar o dia que ele tá lá pra fazer as paradas, tá? E aí, é... Mas agora um NPC que tá fixo na ilha é o Red. O Red, ele é um arco-inimigo do Tom Nook. Que ele é um... Um comerciante de obras de arte. Mas é por debaixo dos panos, tá ligado? E aí ele estacionou o... O barquinho dele lá atrás. Eu vou mostrar pra vocês lá. Estacionou o barquinho dele lá atrás. E tá vendendo as paradas. É um negócio que eu só consigo comprar uma obra de arte por dia. E são obras de arte reais. Isso que eu achei irado. São obras de arte que existem no mundo real. Tipo, eu comprei o Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci, sabe? Essa ponte aqui foi o que eu fiz também. Custou duzentos e tantos mil. O Tom Nook é um safado. O Tom Nook me cobra duzentos mil na ponte. Ó. A escadinha. E aqui tá o barco dele. Ele fica agora permanentemente aqui. Se mudou pra minha ilha. E aí dentro do barco dele a gente tem aí as obras de arte pra comprar. O nome dele é Red. Ele parece uma raposa, né? Eu acho que ele é uma raposa. Aí ele aí, ó. E aí ele vende as obras de arte. Eu já comprei o Homem Vitruviano. Então eu não posso comprar mais nada. Ele também vende móveis, né? Ele tem dois móveis todo dia aqui. E você vem aqui e compra as paradas. Esse foi o update mais recente que teve nesse jogo. Então, galera. Esse é o Animal Crossing. É um jogo viciante. Apaixonante. Que você não consegue parar de jogar. É lógico que é um estilo de jogo diferente. Não é pra todo mundo isso aqui. Você tem que cuidar da sua ilha. Criar suas coisas. Construir. Você personaliza o que você quiser. Você pode botar árvore onde você quiser. Você pode mudar árvore de lugar. Você pode botar as inclinações em qualquer lugar. Você pode fazer o que você quiser. Nesse jogo. Eu, por exemplo, tô fazendo farm. Eu quero ter todas as flores. Eu quero ter todos os insetos. Todos os peixes. E todos os achievements. E depois eu vou deixando minha ilha linda. A Thaís é diferente. Ela já deixou a ilha linda. Tá uma coisa maravilhosa. Porque você tem que deixar a sua ilha cinco estrelas. Pra desbloquear mais coisas. Então ainda tem esse detalhe. O jogo não acaba nunca. E a Nintendo continua atualizando sem parar o jogo. O que é incrível. Tá? Bom, galera. Eu vou finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês me cobraram muito pra fazer esse vídeo aqui. Mostrando pra vocês o meu Animal Crossing. Pediram live também. Mas live, galera. Eu não vejo muito sentido fazer live disso. Porque acaba sendo um pouco repetitivo. Porque assim. Você fazer as coisas únicas desse jogo não demora tanto tempo. Tipo. Ah, não. Hoje eu tenho tal coisa pra fazer. Você faz tudo. Beleza. E aí você fica no farm. Entendeu? E aí, por exemplo. Eu fico pegando inseto. Então ia ser uma live só eu que nem maluco. Só pegando inseto. Então não tem muita graça. Por isso que eu não... Eu não fiz live. Mas cada dia aí eu jogo um pouquinho. Vou evoluindo. E vou me apaixonando cada vez mais. Por esse jogo incrível. Então. É... É do Nintendo Switch. Infelizmente não tem português. Só tem pra Nintendo Switch. Sabe como é que é Nintendo? Não traduz jogos. Então, né. Tem esse problema. Eu agradeço muito a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui até agora. Ficou grande. E tinha muito mais coisa pra falar, tá? Porque você... Ah, é. Deixa eu mostrar mais um detalhe pra vocês. Caraca, pega. Caraca, irmão. Caraca. Tá de brincadeira essa... Gente. Cara... Eu nunca vi isso, cara. Ó. Tem mais uma coisa que eu esqueci de mostrar. Que é o aeroporto. O aeroporto, que é esse aqui. É onde você pode ir visitar a ilha de qualquer amigo seu. Você vem pelo aeroporto. De qualquer lugar do mundo. Online e tal. Mas também você pode comprar um ticket pra ir pra uma ilha surprise. E essas ilhas tem recursos e coisas diferentes também. Então você ainda tem isso pra fazer. Tá certo? Então, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tá? É... Eu queria dizer que... Eu tô gostando muito desse jogo. E eu recomendo... Assim. Quem gosta desse estilo de jogo. É uma das coisas mais incríveis que tem. Tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Ah... Não esqueça de clicar no gostei. E se inscrever. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.